Está na hora de nos abrirmos de novo ao mundo De respirar lá fora De nos deixarmos ir um pouco mais longe Saímos longe demais Devemos acelerar atrás do que deixámos em pausa? Ou será melhor respirar fundo? Aproveitar para recentrar Convagar O mundo Foi obrigado a abrandar E por um momento vimos a humanidade mais próxima E a natureza arrebentar de vida É tempo de avançar Leves Fortes Sem pressa Porque devagar tem poder Devagar é É progresso Agora que está na hora de voltar Voltemos devagar E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL